Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do Monster Concursos. É com imenso prazer, pessoal, que eu me apresento para vocês aqui hoje, professor Nicolas e vocês aqui no Monster Concursos, tratando aí de maneira, das matérias de legislação específica, legislação extravagante, ou outro também tratando aí com direito penal, beleza pessoal? O que nós vamos ver hoje é dica rápida para a Polícia Militar do Pará, quem vai fazer a Polícia Militar do Pará aí, grande oportunidade para você, não perca, pessoal, se você mora perto do Pará, ou até mesmo uma ou outra, você mora longe, mas a sua necessidade hoje é entrar aí em um órgão de segurança, tá pessoal? É uma excelente instituição com grandes oportunidades, tá? Eu espero que você realmente aí, se é o seu interesse, se inscreva para esse concurso e vá lá realizar essa prova. Para de ajudar aqui, tá? Aí fica com você, é seu critério, você tem que escolher e fazer a inscrição. Agora, para te ajudar o Monster aqui, eu, como provisor, quero te auxiliar através de algumas questões, são dicas com questões comentadas, pessoal. Trouxe algumas questões para irmos comentando o quê? E elucidando, tirando algumas dúvidas, tá? Para que com isso, toda a matéria venha a ser consolidada de maneira mais concisa, beleza? De maneira, assim, mais fixa na sua mente, beleza? Vamos lá então, deixa eu ver se eu vou ficar aqui, ó. Isso, eu vou ficar do lado de cá. Pessoal, olha só, vou passando as questões aqui, vou fazer a pergunta, dá um tempo para vocês responderem, vocês respondam e nós vamos imediatamente fazer o quê? A correção, tá? Comentando o tópico ali que é necessário, onde o examinador costuma fazer um joguinho de palavras ali. Beleza? Tranquilo? Beleza, vamos lá. Passar? Vamos. Ficar aqui, ó. Ficar melhor? Isso, beleza. Olha só, lei estadual, hoje qual que é o tema, professor, que nós vamos tratar? É a lei estadual número 5.251, né, pessoal? Que fala aí sobre toda a estrutura, né, pessoal? O organograma e estrutura da Polícia Militar do Pará, beleza? Então tá com vocês. Vamos, primeira questão, vamos à pergunta, olha só. Em determinada... Deixa eu pegar um pincel aqui. Em determinada ocorrência no Estado do Pará, apresentaram-se duas equipes da Polícia Militar. Uma chefiada, vamos lá. Uma chefiada por um primeiro tenente e outra chefiada também por outro primeiro tenente, tá? Com menos tempo de posto. Nessa situação, como os oficiais ocupam o mesmo posto, não há precedência hierárquica entre eles. Pessoal, fala aí, faça aí a sua aposta, tá? Sua aposta não, né? De forma consciente, faça análise aqui do texto, tá? Da questão e responda, pessoal. Baseado naquilo que a gente já fez alguns estudos, hoje aqui vão ser questões, tá? Vão ser questões, mas não só questões, mas questões comentadas para que vocês possam aí completar o seu caderno, o seu resumo aí, tá? O caderno de resumo, beleza? São ótimas questões, pessoal, para você ter no seu caderninho aí. Deixe anotado por quê? Porque são questões de provas anteriores, questões que costumam o examinador cobrar novamente. Então, faça análise do texto, tá? E dê a sua resposta. Vamos lá? Olha só. Aqui, pessoal, lendo novamente, fala sobre o quê? Fala sobre precedência hierárquica. Já temos que fazer essa assimilação, lembrar das precedências hierárquicas. O que o texto diz aqui? Que eram duas equipes da Polícia Militar. Uma chefiada por um primeiro-tenente e outra, a outra equipe, equipe A. Equipe A, olha só. Equipe A, chefiada por quem? Primeiro-tenente, tá? E a equipe B, equipe B, também chefiada para um primeiro-tenente. Show de bola? O que que acontece aqui? O que que acontece? Tá querendo dizer que são duas equipes e por eles serem primeiros-tenentes, olha só. E outro detalhe. Também, por exemplo, com menos, tá? O daqui, vamos supor que ele tem 10 anos, 10 anos de serviço. E aqui, tem a A, tem 15 anos, o tenente A, tem 15 anos de serviço. Por exemplo, deixa eu colocar aqui, ficou muito feio, né? De serviço. Tá, pessoal? E aqui, olha, o primeiro-tenente do grupo B tem 10 anos de serviço. E o primeiro-tenente do grupo A tem 15 anos de serviço. O que que acontece aqui? Tá querendo dizer que por mais que o B tenha menos tempo de serviço, tá? Por eles ocuparem a posição, o posto, né? De igual patente aqui, falando que não haveria precedência hierárquica entre eles. Pessoal, a resposta está errada. A resposta está errada. Por quê? Porque nós vamos ver que quando existe ali um equilíbrio, uma equidade nos postos, os policiais, eles ocupam os mesmos postos aqui, o que que vai acontecer? A precedência será dada para o mais antigo, tá? Será dada para o mais antigo. Então, essa questão aqui vai estar errada, tá? Deixa eu pegar aqui, olha. A questão vai estar errada. Vamos dar uma olhada? Olha, pessoal, eu grifei aqui esta questão. Você pode grifar na sua prova também. Risque ali embaixo da sua prova para te ajudar o quê? Na associação das palavras. Para te ajudar na associação das questões, beleza? Então faça isso, que vai te ajudar demais na hora de resolver a sua questão. Para que não possa embaralhar, às vezes tem o cansaço, tem o nervosismo na hora da prova. Se você ir grifando de caneta preta ali, te ajuda demais na hora da resolução, tá? Olha só, a questão está errada. Errada por quê, professor? Acabei comentando, mas vamos falar de novo. Olha só, no caso de oficiais e praças que ocupem o mesmo posto, a precedência será definida em razão da antiguidade. Olha que bacana. Então, no caso, tanto de oficiais, que são os postos, ou praças, no caso de graduações, que ocupem o mesmo posto, os oficiais, a precedência será definida o quê? Em razão da antiguidade. Beleza? Então lembra para a sua prova. Ah, professor, mas você está muito manjado. Pessoal, pode ter certeza, tá? A gente está manjado porque você está estudando. A gente tem essa ideia. A gente começa a estudar, depois que aprende, tudo para a gente começar a ficar fácil. Ah, não, isso aqui está fácil, eu não vou estudar. Aqui também está fácil. Não é assim, pessoal. Está fácil porque você está se dedicando, porque você está se empenhando. Para muitas pessoas isso aqui é novidade. Então não negligencie. Essa questão é a questão que é recorrente de prova e pode aparecer na sua prova, tá? Então tenha muita atenção nisso, leve-se aqui para o seu resumo. Como um dos tenentes é mais antigo, dando continuidade, como um dos tenentes é mais antigo, este, este terá precedência, este, né, seria ali, este terá precedência no caso posto pela questão. Beleza? Neste, o este, quem que é o mais antigo terá precedência, o tenente mais antigo terá precedência sobre o tenente ali mais novo. Show de bola? Então a questão estava errada. Belezinha, né? Então, lembrando, aqueles que ocupam o mesmo posto, a precedência será definida em razão de que, pessoal? Da antiguidade. Tranquilo? Bom, a questão de número dois está lá. Olha só. O círculo dos oficiais, né? O círculo, olha só. O círculo dos oficiais, vou grifar primeiro, vocês respondam, depois eu volto aqui no quadro para trazer minha resposta. O círculo dos oficiais superiores, oficiais superiores, tá? Da Polícia Militar do Pará é composta, é composta por oficiais, é composto por oficiais dos postos de coronel, tenente, coronel e major. O círculo dos oficiais subalternos, por seu turno, é composto por oficiais com graduação de primeiro tenente, segundo tenente e subtenente. E aí, qual é a resposta de vocês? Nós estamos falando aqui do círculo dos oficiais superiores e do círculo de oficiais o quê? Subalternos. E aí, pessoal? Qual é a resposta de vocês? Está certo? Está errada? Qual é a resposta de vocês aí? Já vou trazer aqui, viu? A questão está errada, pessoal. A questão está errada. Olha só. Vamos trazer aqui a resposta? Questão errada. Por quê? Pessoal, o círculo dos oficiais subalternos, olha, subalternos, o erro está aqui. Olha, não compõe, pessoal, o cargo de subtenente. Subtenente não é cargo, não é posto de oficial e sim ali são as praças. Olha só. Nos círculos oficiais subalternos é composto pelos primeiros tenentes, segundo tenentes ou subtenentes são o quê, pessoal? São praças. Beleza? São praças. É o último grau das praças ali. Tranquilo? Não esqueça disso. Porque a gente vê essa palavrinha tenente, né? Subtenente pode associar aí ao quê? Pode associar este caso como se fosse um dos oficiais. Professor, e o círculo dos graus oficiais superiores está certo? Certíssimo, tá? Olha só, realmente, os oficiais superiores são compostos ali pelos postos de coronel, tenente, coronel e major, beleza? E um detalhe, e temos os oficiais aqui, intermediários, né? Os oficiais que seria o caso de quem? Do capitão, beleza? Seria o caso do capitão. E os oficiais subalternos que são compostos pelo segundo tenente e primeiro tenente. Lembrando aqui que subtenentes são praças e não oficiais. Tranquilo? Beleza? Belezinha, pessoal? Está tudo certinho com vocês? Vamos passar para uma próxima questão? Bora lá, então. Próxima questão aqui para vocês, olha. Vamos dar uma olhada aqui. Bora lá. Está lá. Número 3. Na Polícia Militar do Pará, As responsabilidades dos praças concernentes às atividades de execução, ao passo que as responsabilidades oficiais referem-se ao comando, à chefia e à direção. Pessoal, olha que bacana. Está tratando aqui, pessoal, das responsabilidades dos militares. Compõe a quem, pessoal? As atividades de execução, compõe a quem? As atividades de direção, de planejamento, compõe a quem? As atividades, aqui não disse, mas de auxiliar, compõe a que cargos? Pessoal, tudo isso é tema de prova, tá? Tudo isso é tema de prova e pode aparecer na sua. E é por isso que eu trouxe aqui como forma de dica para discutirmos as questões e depois comentá-las aí para vocês. Para que também, hora ou outra, vocês possam estar fazendo o quê? Complementando seu caderno de revisão, tá? Seu caderno de revisão pode ficar mais completo. Se você já tem muito bem consolidado, isso vai ficar melhor para você ainda, que é o quê? Para você estar refrescando, né? Trazendo a memória aqui de forma mais ativa. Se você ainda não tem, não se preocupe. Se você está vendo pela primeira vez, vai ficar salvo aí para você no YouTube. Você pode, do quê? Ter aqui, rever essa aula. Então, reveja depois com mais calma. Veja agora mais tranquilo, tá? Para assimilar. Ah, professor, minha primeira vez que eu estou vendo a aula, não tem problema assim mesmo. Todo mundo tem as primeiras vezes, né? Se você está ingressando no mundo dos concursos agora, pessoal, pode ficar tranquilo, tá? Vá de pouco a pouco, assimilando o conhecimento. O ano de 2021 tem muitos concursos para carreiras policiais. Então, tá bom? Então, não precisa de apavorar. Está começando a sair concurso agora, eu tenho que pegar muito conteúdo de uma vez. Eu não estou muito habituado com cada matéria. Não se preocupe. Preocupe em fazer o seu de cada dia. Você está estudando, está se dedicando, tá? Ah, não estou assimilando tudo, é normal, ninguém vai assimilar tudo de uma vez. Mas pouco a pouco você vai fazendo esse processo, beleza? Então, olha só. Para você que já viu essa matéria, ótimo. Você vai só sentar, colocar seus cadernos ali na mesa, trazer o seu resumo e o quê? E fazer um acompanhamento, só mesmo complementando alguma coisa ou outra. Para você que está iniciando, beleza. Abre o seu caderno, o seu caderno vai estar em branco, muito provavelmente, ou com poucas informações e vai colhendo informações aqui que eu vou passar para você. Isso aqui vai te auxiliar muito ali nas vésperas da sua prova. Usar isso aqui como o quê? Aquela revisão rápida, né? Para dar ali antes da prova, daquela analisada rápida, beleza? Nosso objetivo aqui do Monster é esse compromisso com você. Pode ter certeza disso, nosso compromisso é com a sua aprovação aí nesse ano que te aguarda, viu? Bora lá que vai dar tudo certo. Vamos lá. Na Polícia Militar do Pará, as responsabilidades das duas praças, concernem as atividades de execução, ao passo que as responsabilidades dos oficiais se referem ao comando de chefia e direção. Pessoal, resposta certa, né? Resposta certinha, trouxe para vocês aqui, olha só, resposta correta. Os oficiais comandam, pessoal. Os oficiais o quê? Comandam. Pessoal, os subtenentes e sargentos ajudam, auxiliam. Função de auxílio, né? E os cabos e soldados, eles executam, ficam responsáveis pelas atividades operacionais, as atividades de execução. Tranquilo? Show de bola? Questãozinha top aí para vocês, né? E vamos para a próxima, então. Vamos para a próxima. A questão está certíssima, né, pessoal? Não temos nem muito comentar. Só recapitulando. Oficiais comandam, subtenentes e sargentos ajudam, é a força ali, auxiliar. E cabos e soldados é a força operacional. Eles executam a atividade que foi planejada, a atividade ali que foi coordenada pelos oficiais. Tranquilo? Show de bola? Está aí para vocês, olha só. Vamos lá, que o tempo é curto e tem bastante, tem algumas questões para a gente estar resolvendo. Olha só. De acordo com o Estatuto, as promoções e as graduações de subtenente, primeiro sargento e cabo, serão efetivadas mediante atos do governador do Estado. E aí? Resposta certa ou resposta errada? Qual a resposta de vocês, pessoal? Vou tomar água aqui rapidinho, viu? Vou dar licença. E aí, pessoal? Qual que é a resposta de vocês? De acordo com o Estatuto, as promoções e as graduações do subtenente, primeiro sargento e cabo, serão efetivadas mediante atos do governador do Estado? Resposta errada, né? Resposta errada. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só. O posto, pessoal, olha só. O posto é conferido ao oficial por ato de quem? Do governador do Estado, pessoal. Enquanto a graduação das praças pode ser conferida por ato do comandante-geral da corporação. Entenderam aqui, pessoal? Olha o que diz a questão. Que, de acordo com o Estatuto, as promoções e as graduações de subtenente e primeiro sargento e cabo serão efetivadas mediante o governador do Estado? Não. Serão efetivadas mediante ato do comandante-geral da corporação. Então, neste caso aqui, ó. Errado. A resposta correta seria o quê? Comandante-geral da corporação. Tranquilo? Quem será instituído mediante ato do governador do Estado são os oficiais e não as praças. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Questãozinha também recorrente em prova. Está sempre aparecendo. Eles costumam mudar, né? Quem tem essa prerrogativa aqui, essa prerrogativa de nomear, né? São os atos aqui para isso, tá? Então, sempre estão trocando. Governador de Estado, pessoal. Lembra que o governador é o chefe do Poder Executivo Estadual. Está no maior grau. Ele fica responsável por nomear aqui pelo ato, né, pessoal? Mediante as promoções mediante ato do governador de Estado. Agora, no caso aqui das praças, fica concernente a quem? Atividade fica direcionada para o ato do comandante-geral. Tranquilo? Oficiais, governador. Praças, comandante-geral. Tranquilo? Beleza. Próxima questão. Cai também muito em prova. Eu quero que vocês me respondam. Hierarquia é definida pelo Estatuto dos Militares do Estado do Pará como a rigorosa observância e o acatamento integral às leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam a corporação e coordenam seu funcionamento regular e harmônico. Falta um pontinho aqui, ó. Pessoal, quem acompanhou as minhas aulas, tá? Ou seja, aí no YouTube ou na plataforma do Monster, se você não conhece a plataforma do Monster, te convido a conhecer, tá? Acesse o nosso site lá, dê uma olhada nos nossos cursos. São cursos completos, direcionados, aquilo que você precisa. Então, eu faço o seguinte. Pra quem tá me acompanhando, pessoal, sabe perfeitamente responder essa questão. Eu batia muito entre a diferença de hierarquia e disciplina. Batia muito nesse quesito, tá? E como os examinadores costumam cobrar, isso aqui é questão de prova, pessoal, tá? Caiu, eu esqueci, a polícia militar, eu esqueci o ano que caiu, mas caiu dessa forma e é como eu costumo cobrar em prova, e costumo colocar nas nossas aulas. O quê? São questões, tá? A nossa abordagem teórica, ela é uma abordagem em cima de questões. Não em cima de questões, literalmente, mas quando eu vou passando o conteúdo, já vou pontuando o que o examinador gosta de trocar. Pegar uma palavra-chave, trocar com outro conceito. Então, quem tava acompanhando as aulas lá, as minhas aulas, sabe perfeitamente responder essa questão. Essa questão, né, pessoal, ela está errada, tá? Errada. Houve aqui, olha, houve aqui uma troca. Olha só. Essa aqui, pessoal, não é hierarquia, mas sim o quê? Disciplina, tá? A disciplina é definida pelo Estatuto dos Militares com uma rigorosa observância. Eu até grifo nas nossas aulas isso aqui, olha. Rigorosa observância. E o acatamento integral às leis, tá? Então, neste caso, não é hierarquia, mas sim disciplina. A resposta correta seria aqui disciplina. Tranquilo? Beleza? Tá aqui pra vocês. Então, seria isso. Disciplina definida pelo Estatuto dos Militares do Estado do Pará com uma rigorosa observância. Pode gravar isso aqui, olha. Se tiver falando a rigorosa observância e o acatamento integral às leis, está falando de disciplina. E quando vem questões assim, pessoal, é impressionante. É sempre querendo trocar a hierarquia com a tal da disciplina ou disciplina com a hierarquia, vice-versa. Beleza? É sempre assim. Leve pra sua prova dessa forma que vai ser sucesso. Tranquilo? Tranquilo. Bora lá? Bora pra próxima? Bora pra próxima? Tem mais uma questão aqui. Bora pra próxima. Pessoal, só um detalhe, que aqui é questão de número 6, tá? Teve um erro? Questão, vamos emendar aqui, ó. Questão de número 6. Ficou muito mal, não, né? Ficou muito mal. Isso aqui, ó. Questão de número 6, viu, pessoal? Tá aí pra vocês, olha só. Teve um erro aqui técnico. Bora lá, então. O que importa é o conteúdo, né? Que a gente tá batendo aqui de forma bastante direcionada. Que isso eu espero, sinceramente, estar ajudando você, tá? Nosso compromisso aqui é com a sua aprovação, é com a realização do seu sonho aí. Vamos lá. A Polícia Militar é uma corporação militar do Estado do Pará, considerada Força Reserva e Auxiliar da Aeronáutica, na condição de instituição permanente organizada com base na hierarquia e disciplina. E aí, pessoal, questão está certa ou a questão está errada? Vamos fazer novamente uma leitura enquanto vocês respondam aí no chat? Vamos lá. A Polícia Militar é uma corporação militar do Estado do Pará, considerada Força Reserva e Auxiliar da Aeronáutica, na condição de instituição permanente organizada com base na hierarquia e disciplina. Pessoal, a questão, né? A questão está errada, tá? A questão está errada. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o comentário. Olha só. Pessoal, por que ela está errada? Eu fiz até o grifo aqui pra vocês. Olha só. A Polícia Militar é uma corporação do Estado do Pará. Ok. A assertiva nos diz que a Polícia Militar é Força Reserva e Auxiliar da Aeronáutica. E aqui encontramos o nosso erro. Por que, pessoal? Pois, na realidade, essa relação se dá com quem? Com o exército. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui. Até trouxe um grifo mais elaborado pra vocês. Olha só, pessoal. Qual que é o erro? O erro está aqui, olha. Ela não é Força Auxiliar da Aeronáutica, não, tá, pessoal? Ela é o quê? Porque, na realidade, essa relação se dá com o exército, beleza? O exército aqui seria a nossa resposta correta, tá? Seria a nossa resposta correta. A Polícia Militar é Força Auxiliar do Exército e não da Aeronáutica. Compõe as Forças Armadas ali. Exército, Marinha e Aeronáutica, tá? Neste caso, por mais que os três, Exército, Marinha e Aeronáutica, compõem as Forças Armadas, a Polícia Militar é reserva somente do Exército. Cai muito em prova, pessoal. Falando que é o Exército da Aeronáutica, falando que é a reserva da Marinha, ou outra, falando que a Polícia Militar é a reserva das Forças Armadas. Tá errado. Que, às vezes, a pessoa confunde mais. Ah, é Forças Armadas, o Exército está dentro das Forças Armadas, então tá certo. Não, vai estar errado. Tem que estar explícito, dizendo que é auxiliar aqui do Exército, beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá aí pra vocês a questão. Olha só. Bora lá. Pessoal, minha garganta ficou um pouco seca aqui, eu tenho que tomar um pouco de água pra dar uma continuidade, pra não agarrar, né? Então, bora lá, então. Perdão aí, tá? Enquanto isso, também vocês não bebem um pouco de água aí, como alguma coisa, pra ir já refrescando a mente, pra darmos continuidade ao nosso estudo. Nesse caso, como o anterior, foi seis, né, pessoal? Aqui, consequentemente, as outras vão ficar um pouco erradas, tá? Essa aqui vai ser a questão de número sete. Tá? Questão de número sete. Beleza? Tá aí. Olha só. São considerados na ativa os policiais militares de carreira, bem como os alunos de órgão de formação de policiais militares da ativa. Pessoal, a assertiva está certa ou a assertiva está errada? Me respondam aí, por favor. Será que são considerados os policiais militares da ativa? Aqueles de carreira? E também os alunos de órgão de formação policial? A resposta está certa ou errada? Qual que é a resposta de vocês? Vamos lá? Pessoal, a resposta está certíssima. Certíssima. Correta. Estes são os grupos de militares que são considerados da ativa. Tranquilo? Tranquilo? Então, tanto os policiais militares de carreira, claro, eles são considerados da ativa, porque eles estão em atividade, estão em atividade executando, geralmente, as atividades, as funções policiais, mas também são considerados militares da ativa os alunos de órgão de formação policial. Os alunos que estão em formação também são considerados, desde já, o que? Policiais da ativa. Tranquilo? Militares da ativa. Tranquilo? Beleza. Vamos para a próxima questão. Vamos para a próxima questão. Tá lá. Ainda sobre a lei estadual, 5.251, a carreira militar estadual é caracterizada por atividade continuada e parcialmente devotada às finalidades e missões fundamentais das corporações militares estaduais, denominada atividade militar estadual. Questãozinha bacana pessoal, qual é a sua resposta? Manda aí qual é a sua resposta. A questão está certa ou a questão está errada? Coloque aí sua resposta que nós vamos conferir. Enquanto isso, faço mais uma leitura. A carreira militar estadual é caracterizada por atividade continuada e parcialmente devotada, parcialmente devotada às finalidades e missões fundamentais da corporação militar estadual, denominada atividade militar estadual. Pessoal, um detalhezinho mata toda a questão, né? Um detalhe mata toda a questão. É parcialmente, pessoal? Será que lá na lei fala que é parcialmente? A devoção é parcial ou a devoção é total? Vamos ver, né? Que a devoção, pessoal, ela é o quê? Total. Está aqui, olha. A questão está errada. Essa assertiva reproduz quase perfeitamente o conteúdo, né? Do artigo 5º. Aqui, olha. Dê uma olhada lá se você quiser. Artigo 5º do Estatuto. Exceto, exceto por um pequeno detalhe. Qual é esse detalhe? Trouxe para vocês aqui. O Estatuto exige a devoção que, olha, total ao policial militar e não apenas parcial. Então, a devoção é total e não parcial. Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Está aqui a questãozinha, as questões aqui que eu trouxe para vocês para batermos em formas de dica e como que a gente trabalhou isso. Ponto a ponto aqui, trazendo questão, aguardando a resposta de vocês para ter essa interação. E o quê? E logo depois o gabarito comentado, tá? Porque eu acredito, pessoal, muito no comentário dos gabaritos. Auxilia demais aí a atividade de vocês, auxilia demais o estudo de vocês. Por quê? Porque é um gabarito direcionado. Você estuda aqui, pessoal, realmente aqui de uma forma muito mais do que eficaz, sabendo onde você errou, sabendo onde você acertou. E detalhe, se você acertou pelo motivo correto, acontece às vezes de acertarmos algumas questões. De forma não... Acertamos, mas não de forma... Pelo conteúdo, pela maneira correta. Então, que não tenha esse erro. Trago as questões comentadas para te direcionar naquele ponto específico e é o que realmente você precisa para a sua aprovação. Beleza? Pessoal, olha só, estamos aqui então finalizando as nossas dicas de hoje. Se você gostou, deixa aquele like. Ajuda demais para sabermos se o conteúdo vocês estão achando relevante, se é importante para vocês. se possamos trazer aqui mais conteúdos dessa forma. Agradeço a participação de todos vocês. Muito obrigado por me permitir entrar aí na sua casa. Se Deus permitir, estaremos mais vezes aqui retornando. Novamente, muito obrigado pela sua participação e nos vemos numa próxima, pessoal. Ótimos estudos. Até mais. Tchau, tchau, tchau.